E a polícia investiga as causas de um incêndio de grandes proporções que destruiu quatro veículos em Mojiguassu. Nas imagens é possível ver a intensidade do fogo que chamou a atenção dos moradores. As chamas teriam começado em um bambuzal atrás do estacionamento de uma churrascaria. Parte de um imóvel na rua Vereador João da Rocha Franco, no centro da cidade, foi atingido aí então pelas chamas. 16 mil litros de água foram usados no combate ao incêndio. Por sorte, ninguém ficou ferido.